O tempo foi pedir vingança ao tempo Para o mesmo tempo Aí O tempo a respondeu Calma, tempo Tudo com tempo Tem tempo Tem tempo Tem tempo Tem tempo Vamos samba, gente Vamos começar o nosso samba Foi agora que eu cheguei 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 Vamos samba, miutinho Vamos cortar o fiaba, hein Vamos samba na viola de novo Ô menina bonita, calado de selo Meu samba é gostoso, meu povo é goela Onde eu vou, levo ela Ô menina bonita, calado de selo Meu samba é gostoso, meu povo é goela Onde eu vou, levo ela No miutinho, no castadinho do fiaba Ô menina bonita, calado de selo Eu vou chamar a cangalha, eu vou Como é que é? Eu vou chamar a cangalha, eu vou Eu vou chamar a cangalha, eu vou Eu vou chamar a cangalha, eu vou Se a Nália não quiser ir Se a Nália não quiser ir Eu vou só Eu vou só Bonito Se a Nália não quiser ir Se a Nália não quiser ir Eu vou só Eu vou só Eu vou só sem a Nália Mas eu vou Se a Nália Se a Nália não quiser ir Eu vou só Eu vou só Eu vou só Se a Nália não quiser ir Se a Nália não quiser ir Eu vou só Eu vou só Eu vou só sem a Nália Mas eu vou Bomba da mão Bomba da mão Bomba da mão Olha a flor da laranjeira Alô, Paris Que coral é esse, hein? Alô, Maria A baiana já conhece Alô, Maria O cheiro da laranjeira Alô, Maria Vou mandar tirar 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 Mas eu vou Vou mandar tirar 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 Vou de laranja Pro meu pezinho cheiro Eu vou mandar tirar, vou mandar tirar Flã de laranja do meu bem Esqueda o samba, simbora! Valeu, 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 valeu! Viola de doze Viola, viola, viola de doze Pra comar Tintin da molequeira Tintin da sua bandeira Tintin da sua ringueira Tintin da minha roda Tintin da molequeira Tintin da sua bandeira Tintin da sua ringueira Tchim, 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 samba de rodada Com o pé, tá certo, com o e-mail Com a chá, seca, sem regê Mulher bonita, sem marido Diz o ditado, diz o ditado Antes, só que mal acompanhado Tchim, tchim, na bulequeira Tchim, tchim, na sambadeira Tchim, tchim, na sorrindeira Tchim, tchim, samba de rodada Tchim, tchim, na bulequeira Tchim, 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 na sambadeira Tchim, 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 tchim Simão! Viola de doze foi com você aparecer Já faz muito tempo que esperava alguém como você O que faz diferente? O samba de rodada pra gente Tchim, 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 t Tô contente Surgiu a citó de repente Tô contente, tô contente Esse samba gostoso que alegra a gente Tô contente, tô contente Eita, viola de dor! A saudade quando aperta Quando aperta, quando aperta Nem gostoso que bem me quer Bem me quer O coração se aperta Se aperta, se aperta Pensando no bem querer Bem querer Mas quem aqui não gosta de um chamego E por si não quer estar Não quer perder o pecado Se o desejo é amar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Minha embarcação partiu Navegando em alto mar O meu amor sorriu Eu vou dar Se é pra sambar, entra na roda Entra na roda que sabe sambar Olha o gingado, o som da viola A pomada mudou, vamos Deixa de besteira Caia na riqueira Olha a swingueira É fácil levar cadeira Que nós vamos cantar Deixa de demora Pode vir agora Vem a miudinho Vem a miudinho Deixa de besteira Não caia na rasteira Olha a swingueira Essa ajuda é verdadeira Que nós vamos cantar Deixa de demora Pode vir agora Vem a miudinho Pode vir sem sapatinho Não caia na rasteira Deixa de besteira Deixa de besteira Não caia na rasteira Olha a swingueira Essa ajuda é verdadeira De nós vamos cantar Deixa de demora Pode vir agora Vem a miudinho Pode vir sem sapatinho Tô aqui Pode chegar Obrigado Obrigado Aê Morena linda Aê Moçadorzela Eu disse aê Aê Morena linda Aê Aê Moçadorzela Tem o samba que eu adoro Por favor abra a janela É viola de doce Samba que eu adoro Por favor abra a janela O samba da Bahia Que eu adoro Por favor abra a janela Eu disse aê Aê Morena linda Como é que é? Como é que é? Aê Moçadorzela Eu disse aê Aê Morena linda Como é que é? Como é que é? Aê Moçadorzela Tem o samba que eu adoro Por favor, abra a janela Vem o samba que eu adoro Por favor, abra a janela Eu adoro Por favor, abra a janela Vem o samba que eu adoro Por favor, abra a janela E samba no Murere Samba no buré 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 Um, dois, três e... Cadê as palmas de Will Carvalho? Obrigado, Will. Obrigado a vocês, parabéns. Muita sorte. Vida longa ao Viola de Doze. Palmas, sim. Onde você vai, oh menina? Sou seu pegador. Seu swing me fascina. Onde quer que você vá, eu vou. Onde você vai, oh menina? Sou seu pegador, meu amor. Seu swing me fascina. Onde você vai, eu vou. Agora bate com o humor do chão. Fá no chão, até o chama. Bate com o humor do chão. Fá no chão, até o chama. Bumumum no chão, mamãe. Bumumum no chão, mamãe. Bumumum no chão, mamãe. Bumumum no chão, mamãe. Essa menina todo dia saça de casa. Maquiada, unha pintada. Coisa linda, veja só. Deu oito horas, pego lá, causa piscada. Que você mata a oró. Essa menina todo dia saça de casa. Maquiada, unha pintada. Coisa linda, veja só. Deu oito horas, pego lá, causa piscada. Faz um movimento que a Bahia gosta. Agora bate com a Bahia. Com o bumbum do chãoopa no chão Bate com o bumbum no chão Embaixo, embaixo Com o bumbum do chão Bumbum do chão Se embora, se embora, se embora Onde você vai? Meninas, ou seu beija-flor, minha flor Seu swing me fascina Onde quer que você vá, eu vou Onde você vai ouvir, ou seu beija-flor, minha flor Seu swing me fascina Olha o movimento aí Agora bate com o pulo no chão Lá no chão, até o chão, mamãe Bate com o pulo no chão Lá no chão, até o chão, mamãe E baixa o pulo no chão, mamãe Com o pulo no chão, mamãe Com o pulo no chão, mamãe Com o pulo no chão, mamãe Essa menina é todo dia só sai de casa maquiada Coisa linda, vejam só Deu oito horas, pegou a casa piscada Tipo o samba, tororó Essa menina é todo dia só sai de casa maquiada Coisa linda, vejam só Deu oito horas, pegou a casa piscada Faz o movimento Agora bate com o pulo no chão E baixa o pulo no chão, mamãe Até o chão, até o chão Simbora, simbora! É o chão! Olha o samba na mão, olha o samba no pé Na viola de doze, só não samba quem não quer Olha o samba na mão, olha o samba no pé Na viola de doze, só não samba quem não quer Samba! Minha mulher, samba! Samba! Eu quero ver Bota a mulher sambando, hein? Minha mulher Samba! Eu quero ver Jogando as bonzinhas pra lá O que eu quero é samba Eu quero ouvir vocês, hein? No alvo da colina Encontrei Encontrei O meu amor No alto da colina No alvo da colina Encontrei Samba Minha mulher Samba aí Eu quero ver Samba Minha mulher Samba aí Eu quero ver Samba aí, eu quero ver Viola de doze, vem com essa força toda Porque tem soma no pé Viola de doze, faz a cintura que abraça Seja homem ou mulher Viola de doze, vem com essa força toda Porque tem soma no pé Viola de doze, faz a cintura que abraça Seja homem ou mulher Quem me dera mãe? Quem me dera mãe? Quem diria pai? Anoitecer, amanhecer, aqui sambando e não esquecer jamais Quem me dera mãe? Quem diria pai? Anoitecer, amanhecer, aqui sambando e não esquecer jamais Ai, 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 ai Já chegou pra vadiar A menina é gostosa da infanceira Já chegou pra vadiar Olha ela aí 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 Vamos aqui, vamos aqui Suspende as mãozinhas Pra vadiar Agora pega na bruxinha Pra vadiar Balance o cabelinho Pra vadiar Agora pega no ombrinho Pra vadiar Desce um bocadinho Pra vadiar Salta o dedinho no umbiguinho Pra vadiar Olha ela aí Pra vadiar Olha ela aí Olha ela aí Olha ela aí Olha a dona Bela Dona Bela quando chega no samba Dona Bela quando chega no samba Chega toda assim bulindo Jogando um lado para o outro No balanço do Samba Olha quem chegou, olha quem chegou Olha quem chegou Dona Bela, cadê? Olha quem chegou Dona Bela, sabando assim Dona Bela, cantando assim Dona Bela, sabando assim Dona Bela, cantando assim Dona Bela, sou viola de doce Meu amor Esse Samba permanecerá Dentro dos corações Tá derretendo, tá gostoso Nossa Senhora Tá derretendo, tá gostoso Tá derretendo, tá gostoso Tá derretendo, tá gostoso E derreteu, 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 derreteu Eu disse, ai manhinha, ai manhinha Só até beijo na boca, você dá reboladinha Ai manhinha, ai manhinha Viola de doce tá gostosa Eu vou dar uma sambadinha Ai manhinha, ai manhinha Só até beijo na boca Você dá reboladinha Ai manhinha, ai manhinha Minha viola tá gostosa Eu vou dar uma sambadinha Amor, tem querer Tem uma chance pra nós dois Faço tanto com ele, faço tanto com você Só até beijo na boca, você dá reboladinha Ai manhinha, ai manhinha Viola de doce tá gostosa Eu vou dar uma sambadinha Ai manhinha, ai manhinha Só até beijo na boca Você dá reboladinha Ai manhinha, ai manhinha Viola de doce tá gostosa Eu vou dar uma sambadinha Rebola, 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 rebola Mas eu fiz que você rebola, você dá reboladinha Se eu fiz que você rebola, você dá reboladinha Eu tô, eu tô, reboladinha Rafa, Rafa, Rafa Rafa, Rafa, Rafa Essa menina que só é esse Que faz esse povo todo balançar Essa menina que só é esse Que faz esse povo todo balançar É viola de tudo, é viola Ouça o som da viola Ouça o som da viola do mundo de corda É viola, é viola de tudo, é viola Ouça o som da viola do mundo de corda Pode ser fudo ou não carregar Rafa, Rafa, Rafa Pode ser fudo ou não carregar Rafa, Rafa, Rafa Pode ser fudo ou não carregar Rafa, Rafa, Rafa Pode ser fundo ou não carrega água, mas pra você que já voltou pra zumbar Papá, papá, papá Ah, eu pedi a Ilha de Mar é minha senhora Pra cantar samba na lavagem do golfinho Jovei lá, apertado e segui na direção Por ter chamado na igreja da Conceição Aí de carroça andei com o mar 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 Ah, quando eu cheguei no morfim, minha senhora Da carroça andei com o mar Vou água, flores e vergonha A escada da colina eu lavei Aí que foi bom Aí foi que eu sampei com o mar Aí foi que eu sampei com o mar Eu sampei, eu sampei Aí foi que eu sampei com o mar Eu sampei, eu sampei Aí foi que eu sampei com o mar Ah, eu vim de Ilha, de grande ouro, de Maria, minha senhora Pra cantar samba na lavagem do confim Saltei na rampa do mercado e segui na direção Cortei chamado na igreja pra concessão Aí de carroça, dei pomar Aí de carroça, dei pomar Que carroça, dei 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 Aí de carroça, dei pomar Eu samba, eu samba, dei Aí foi que eu samba, dei pomar Quero ouvir vocês Eu sampei, eu sampei Aí foi que eu sampei Com o mar Sim Ô, violeiro danado Sim Sim Esse negócio tem que ter as palminhas da mão com o ar Tchá, 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 tchá Agora ficou a rumo Sim Ainda eu não vi as palminhas da mão Como é Faz isso mais baixinho Só vocês, vai Agora eu vi arrumado Compadre Bem que eu tava afim desse tempero É Diz que esse tempero tem doze tempero Tem doze corda Tem doze melodia Tem doze harmonia também, viu Ah, é Não é? É taruá com retardo Compadre Tá faltando compadre aqui pra mim, não tá? Tá sim Cadê as palminhas que eu não tô vendo? Faz isso pra mim, Odin Que a gente vai bater um papo de samba Minha viola é de negro Viola, viola Tem som de cordas de ouro Viola, viola Pois ela me traz vocês Viola, viola O samba é do santo de zango Viola, viola Tem som de cordas de ouro Viola, viola Pois ela me traz sossego Viola, viola O samba é nosso tesouro Nasci com pé na mandinga Eu sou filho do TNT A ginga sempre me ensina Tem mais amor pra viver Aqui no samba de roda Você pode requebrar Viola é pra violeiro Que faz viola chorar E minha viola é de negro Viola, viola Tem som de cordas de ouro Viola, viola Pois ela me traz sossego Viola, viola O samba é nosso tesouro Eu nasci com pé na mandinga Eu sou filho do TNT A ginga sempre me ensina Tem mais amor pra viver Aqui no samba de roda Você pode requebrar Viola é pra violeiro Que faz em vocês Minha viola é de negro Viola, viola Tem som de cordas de ouro Viola, viola Pois ela me traz sossego Viola, viola O samba é nosso tesouro Solta a palminha da mão E vem ver Vem ver Compadre, compadre Vem ver o viola Vem ver Tem Vem ver o viola O samba é nosso tesouro Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver o viola Vem ver Vem ver Vem ver Viola, viola Viola, viola Tem som de cordas de ouro Viola, viola Pois ela me traz sossego Viola, viola O samba é nosso tesouro Só na mãozinha E aí vocês Minha viola é de negro Viola, viola Tem som de cordas de ouro Viola, viola Pois ela me traz sossego Viola, viola Ei mãe Viola, viola O samba é nosso tesouro Fala meu cumpadre Sabe o que aconteceu? Vem, meu cumpadre A carroça quebrou Aonde, meu filho? No meio da estrada E aí? Não deu pra consertar a roda, não E Dona Maria ficou como? Ah, sem cafuné Ô Mas você não levou o burro nas costas não Não, meu cumpadre Ajeitei o burro Botei uma cagaia nova E chamei o menininho pra pilotar Logo eu, compadre É isso Ah, cumpadre, é que me contaram que quem sabe baixar a marcha no burro É você, sou eu não Ô, cumpadre Eu vou, eu vou Eu vou tomar uma cachaça Ô, cumpadre Porque essa conversa sua tá errada, não Olha, cumpadre Você presta atenção Menininho, menininho Sim Tem a CUP E Santa Mara Não tem Cabra do outro lado, não Então tem cabra abaixo Ai, meu cumpadre Meu pneu fica pra onde? Como é que é? Por isso Ah, nossa Olha, isso é perversidade Isso Cadê as colminhas da mão Nessa zorra? Como é, meu pai? Minha viola é de negro Viola Viola Tem som de cortar de ouro Viola, que lindo Unir Pois ela me dá sossego Viola 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 de doze é nosso tesouro Viola Por isso Mamãe Tem som de cortar de ouro Viola Bonito Viola Pois ela me dá sossego Viola Viola Só na bobia da mão O samba é nosso tesouro Eu Nasci com o pé na mão de ingra É verdade Eu sou filho do DT Isso aí A giga sempre me ensina Tem mais amor pra viver Beleza Aqui no samba de roda Raiz Você Pode requebrar Viola é pra violeiro Que faz viola chorar Minha viola é de negro Viola Viola Tem som de cortar de ouro Viola Viola Pois ela me dá sossego Viola Viola O samba é nosso tesouro Viola Deixa eu ver se eu aprendi Minha viola é de negro Viola Viola Tem som de cortar de ouro Viola Viola Esse som me dá sossego Viola 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 Vem ver O samba vem começar Vem ver Viola 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 Viola, viola Sua benção Samba da minha terra deixa a gente moler Quando se dança todo mundo moler Samba da minha terra deixa a gente moler Quando se dança todo mundo moler Quando se dança todo mundo moler Quem não gosta do samba, o sujeito não é É ruim da cabeça e doente do pé Eu nasci para o samba Do samba me criei E do danado do samba Eu não posso ser agora Samba da minha agora Quando se dança todo mundo moler Samba da minha terra deixa a gente moler Samba da minha terra deixa a gente moler Quando se dança todo mundo moler Quando se dança todo mundo moler Quem não gosta do samba, o sujeito não é É ruim da cabeça e doente do pé Eu nasci com o samba Do samba me criei E do danado do samba É, agora! Todo mundo numa palma da minha terra Na palma da mão! Tchit, 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 tchit Para firminha Provador da garota Cic, tchit, 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 tchito Mole que mole Valley, mole, mole Que mole Que mole Que mole Cic, tchit, tchit, tchim, tchit, tchit Sai, mole, mole Auma, mama, 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 mama Da palma da boa Viva o samba Viola de dor Mas o samba da minha terra deixa a gente morrer Quando se samba todo mundo morrer Samba da minha terra deixa a gente morrer Quando se dança todo mundo morrer Mas quando se dança todo mundo morrer Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça e é doente do pé Eu nasci com samba No samba me criei E do danado do samba Eu nunca me zamparei Samba da minha terra deixa a gente morrer Quando se dança todo mundo morrer Mas quando se dança todo mundo morrer 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 Todo mundo pode 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 Alonar Vendo meu dia Eu não machucar o caralho Olha o viola de dor É o samba da Bahia É o samba no pé Vamos lá gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Essa água não beberé, só o tempo me dirá É noite de lua cheia, serena quer namorar Sereno vem toda noite, mas hoje, mas ela espera É noite de lua cheia, serena quer namorar Sereno vem toda noite, mas hoje, mas ela espera Marujo na beira do mar, sabe marujo? Não sabe nadar Marujo que sabe nadar, não fica na beira do mar Marujo na beira do mar, não sabe nadar Marujo que sabe nadar, não fica na beira do mar Soca a boca, abre a roda, oucarina Vem saudar, sou seu moço, a viola Pra cavagem de sangue, soca a boca, abre a roda Marujo que sabe nadar, sou seu moço, a viola Pra cavagem de sangue, soca a boca, abre a roda Marujo que sabe nadar, sou seu moço, a viola Pra cavagem de sangue, soca a boca, abre a roda Marujo que sabe nadar, sou seu moço, a viola Marujo que sabe nadar, sou seu moço, a viola Água e manjar Quem cuidar da mata é o catador Acha o seguinte, virou que a água Seu nome de fã que você pega Só pegar na braça ou a caçar No potinho tem que eu não me beber Entra na roda pra samba Entra na roda pra samba Samba, ioiô, samba Oradeiro Entra na roda pra samba Samba, iaiô, samba, ioiô Entra na roda pra samba Samba, iaiô, samba, ioiô Entra na roda pra samba Entra na roda pra samba Samba, iaiô, samba, ioiô Entra na roda pra samba Amém. Amém. O calor do verão, a fé tá que me santa, a fé também tá pra morrer, triste na soltão, anda com fé, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, ô lá lá, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar. Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, se afeta na mulher, afeta na cobra coral, ô lá lá, o calor do verão, afeta na montanha, afeta na cama de um punhal, ô lá lá, triste na soltão, anda com fé, Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar, anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Tantas coisas nesse mundo, eu não posso acreditar Tantas coisas nesse mundo, eu não posso acreditar Se você não tiver fé, você não vai conquistar Esse viola de doze, menininho vai chegar Vem! Mandar com fé, eu vou, que a fé não costumava Chega pra cá Mandar com fé, eu vou, que a fé não costumava Se afeta na mulher, afeta na cobra coral No calor do verão Afeta vive sã, afeta a mente dá pra morrer Vem! 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 Agora eu quero ver todo mundo fazendo um movimento Do começo comigo, hein? Presta atenção, hein? E um, que dois, que três Tá sarada Direita, esquerda, pra frente Mulherada Vambora! E um, que dois, que três Tá sarada Direita, esquerda, pra frente Mulherada Vem ver, vem ver Vem ver, vem ver Vem ver, vem ver pra crer Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver, vem prova do bebê Vem ver, vem ver, vem ver Menino Vem ver, vem ver pra crer Vem ver, olha o camarote aí, hein? Vem ver, vem prova do bebê Os negros tocando tambores Fazendo é só de amor De dia Sua na camisa de noite Trave de alegria Trave de alegria Ô, baiana Tem samba no pé Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver, vem prova do bebê Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver, vem ver pra crer Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver, vem prova do bebê Todos que chegam na Bahia Tem que visitar o pelo Se você ainda não vê Eu te peço por favor Vem ver, vem ver Vem ver o farol da barra Vem ver, Itabuã Vem ver, Vila de maré Vem ver, Amaralina Vem ver toda a Bahia Que você vai se deliciar Se vai... Eu disse a Tichim, a Tichim 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 Quando chega na viola, a galera do cima começa a cantar Quando chega na viola, a galera do cima começa a cantar Mas é um tal de tabaco, Chiris É um tal de tabaco, Chiris É um tal de tabaco, Chiris Abriu a roda, abriu a roda! É um tal de tabaco, Chiris Mas é um tal de tabaco, Chiris É um tal de tabaco, Chiris Não lembre pra mal intenção, tabaco é um pó para espirrar Não lembre pra mal intenção, tabaco é um pó para espirrar Mas é um tal de tabaco, Chiris É um tal de tabaco, Chiris Mas é um tal de tabaco, Chiris É um tal de tabaco, Chiris É um tal de tabaco, Chiris O tabaco, Chiris Tem cavaco tocando, viola chorando, alto na colher Tem viola tocando, viola chorando, alto na colher Bateu, bateu, bateia, ela quer batear Bateu, bateu, bateia, ela quer batear Vai me ver se o samba gostou, batendo com a fulhu que é samba Opaí, 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 o Açotou os cabelos, sacudiu a saia, sandalhade Pulou, mandou, abri a roda Mandou, mandou Pulou, mandou, abri a roda Mandou, mandou No didique da viola, mexe nas cadeiras, vai dando seu churro No didique da viola, mexe nas cadeiras, vai dando seu churro Chora, viola! Esse samba é de lá e doido, esse samba chegou pra ficar Mas é um toque, desce só me empanhando Quero ver você se requebrar Esse samba é de lá e doido, esse samba chegou pra ficar Mas é um toque, desce só me empanhando Quero ver você se requebrar Até o chão, até o chão, até o chão Sobe, banhando, sobe, desce Desce, desce banhando Desce, banhando, desce Agora sobe, banhando Desce, banhando, sobe, banhando Desce, banhando, desce Chora a viola, chora a viola, chora a viola aí, aí, aí E a ronda bateu na porta, o samba ia cavando, e o soldado perguntou E a ronda bateu na porta, o samba ia cavando, e o soldado perguntou O que tal? O samba é de moça O samba é de moça, olha menino, o samba é pras moças O samba é de moça, olha menino, o samba é pras moças O samba é de moça, olha menino, o samba é pras moças Eu quero ver todo mundo até o chão, hein? Se prepara até o chão Desce banhando, desce banhando, desce banhando, desce Agora sobe, sobe banhando, sobe banhando, sobe banhando Mão na cabeça Desce banhando, desce banhando, desce banhando, desce Agora sobe banhando, sobe banhando, sobe banhando, sobe banhando, sobe banhando É assim Agora eu vou prestar homenagem aos violeiros Ô violeiro Viola Doze cordas Olha o som da viola O violeiro Viola Doze cordas Olha o som da viola 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 Doze cordas Olha o som da viola 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 Doze cordas Olha o som da viola E vem sambar Viola 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 Doze cordas Olha o som da viola 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 Que emoção Estremece o corpo Essa pulsação Doze cordas Não com doze dias Viola De toda Brasil e Bahia Que emoção Estremece o corpo Essa pulsação Doze cordas Não com doze dias Viola De toda Brasil e Bahia Seu zé Viola 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 Doze cordas Olha o som da viola 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 Doze cortes Olha o som da viola Quando eu ouço esse som Eu lembro do meu avô O final dos acarias Que já fazia esse som Lá em Acubi E Santo Amaro Eu lembro também do Mestre Queinho Da Pagolada Eu lembro também da galera dos filhos de Nagô De Cachoeira Eu lembro do samba de Dona Dalva Eu lembro da saudosa Edith do Prato Eu lembro de todos os violeros do Racôncavo Ô, violeiro, parceiro de vaiadeiro Mãe duro na vingola, quero ver chapéu voar Eu ia embora, mas agora eu não vou mais Violeiro, 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 violeiro Bota a viola pra chorar Ô, violeiro, violeiro Bota a viola pra chorar Ô, violeiro, pra ser que vai a ver Eu ia embora, mas agora eu não vou mais O, violeiro, violeiro Ô, violeiro, violeiro Bota a viola pra chorar Bioleiro, bota a viola pra chorar Tulipapapa Tulipapapa Violereiro Chegou a hora do samba ir embora Vamos embora Vamos pra roça Chegou a hora de subir ladeira Eu vou com Deus e Nossa Senhora Viola de doze é samba de madeira Madeira que não enverga Se quiser me derrubar vai cair Eu só vou na capoeira No candomblé e no enjexá Minha rapaziada é boa de briga Toca afinado pra danar Eu sou viola de doze Ô Lucas, bota essa viola pra chorar Música Música Se inscreva no canal Dona da casa, por nossa senhora O seu mar tá gostoso, mas eu já vou embora Mulherada Dona da casa, por nossa senhora O seu mar tá gostoso, mas eu já vou embora Dona da casa, por nossa senhora O seu mar tá gostoso, mas eu já vou embora Dona da casa por Nossa Senhora Seu papel gostou, mas eu já tô embora Assim, obrigado Assim, obrigado Muita luz, muita luz Assim, Boçambar Muita luz Assim, Boçambar Assim, Boçambar Assim, Boçambar Assim, Boçambar Assim, Boçambar Assim vou sambar 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 Toma da mão Esse é o povo do samba Toma da mão Toma da mão Obrigado 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 Samba, samba, samba Assim, assim vou sambar Assim, assim vou sambar Assim, assim vou sambar Assim, assim vou sambar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau.